Aperate o tanque alto do sol Todos os dias certa mão Por amor ou por dó Deitava o pão pelo outro Certo dia aquela mão Não veio mais Aurem como o peixe da cor do ar Depode o peixe Procura por entre os selvados E as camélias Quem se enfia que aventura É um bem que sempre doa Nem se pode julgar Peixe da cor do ar Só por ter esta loura O peixe da cor do ar Certo dia aquela mão Não veio mais Aurem como o peixe da cor do ar Depode o peixe da cor do ar Por entre os selvados E as camélias Que se enfia que aventura É um bem que sempre doa Vem se pode julgar Peixe da cor do ar Só por ter esta loura Vem 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 Obrigado.